25 anos, superou as nossas expectativas, foi muito negócio, graças ao bom Deus. Então, a promoção é a gente vir brindar o nosso cliente que está com a gente aqui o ano inteiro e sorteando a estrada. Graças a Deus, foi o Sr. Antônio Ibervial, cliente nosso lá de Lagoa, cliente da linha nutrição, da linha veterinária nossa, a gente ficou muito satisfeito e grato de ganhar a estrada. O Sr. Antônio Ibervial, foi muito prazeroso ganhar esse prêmio. A gente é cliente da Bom Negócio há uns 10 anos a mais. A minha fazenda hoje está praticamente 100% com a Bom Negócio, que é uma firma que é bom demais negociar, sobre preço, sobre o atendimento, a prestação de serviço é muito grande para a gente. Eu estou muito feliz em ter ganhado essa estradinha, entendeu? Vale sim, é como se diz, quem não é cliente da Bom Negócio, venha aqui participar e vê o quanto é bom o atendimento e o serviço, entendeu? Sou de onde, Sr. Antônio? Eu sou de Lagoa Formosa. Isso, vai para Lagoa Formosa com todo o prazer e muita satisfação. Sr. Antônio, parabéns. Muito obrigado. Geraldo, agora que vem, né? Com certeza, 2023 promete, a gente quer fazer uma feira ainda maior ainda. Se Deus quiser, se Deus o permitir.